sim, vivo, Romero Lubambo vivo, eu acho, para o mundo, eu não consigo ver nada, ou ouvir nada, então, muito obrigado, muito obrigado por estar aí com a gente, muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo, em Open Studio, como eles chamam isso, minha sala de casa, eu estou muito feliz hoje que eu tenho muito especialistas, mais de um, e eu vou falar sobre eles um pouco mais tarde, mas eu estou muito feliz com isso, na verdade, eu tenho três especialistas, meu Deus, isso é maravilhoso, e hoje, também, todos os dias eu acho, mas hoje é sponsored por Benedetto, Benedetto é um incrível instrumento aqui, e esse incrível instrumento Benedetto, made for me, with my specifications, and uh, with all the scale, and the wood, and the bracings, and everything, and then Bob Benedetto signed for me here, so beautiful, it's very inspiring to have a instrument like this, Benedetto Guitars, also for the concert we have some virtual tickets, if you guys want, I think it's on the, uh, underneath, there is a, uh, some directions, how to do it, um, anyway, I'm gonna try to, to do something here that I haven't done in long time, I haven't played this song in long time, I used to play this maybe 40 years ago in Brazil, but it's a song by Chi Korea that I love so much, and uh, it's called Windows, and uh, thank you very much, muito obrigado por estarem aí com a gente, acho que a gente vai ter uma hora maravilhosa com meus três convidados especialíssimos, e sua mãe, e minha mãe tá aí também, Ronaldo também, e seu tio, e seu tio, Matai também, oh meu Deus do céu, beijo pra vocês todos, e Maúcha também não, oh meu Deus do céu, família, Maúcha é família, né, tá bom queridos, here we go, obrigado por estarem aí, viu, thank you so much. Sous-titrage ST' 501 Amém. 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 Obrigado. Milhares de pessoas aplaudindo. Que maravilha. Muito obrigado. Milhares e milhares de pessoas. Na U.S. há distorsão na corda. Oh, sim? Ok, bom. Eu amo distorsão. Eu tenho muitos pedaços lá para distorsão. Não, eu vou fixar isso. Vou colocar isso longe do discurso. Obrigado. Então, foi um tipo de window de Chi Coria. Nós já conhecemos ele muito. E... Man. Invaluável. Seu legado. Seu ensinamento. Eu aprendi... Eu aprendi muito com ele. Eu aprecio muito seu trabalho. Então, obrigado a Chi Coria. Por tudo. E agora... Eu vou apresentar dois dos meus convidados muito especiales. E eu estou muito feliz com tê-los aqui. Muito, muito grandes artistas. Musicians. E grandes amigos. Eu tenho que falar em português um pouco. Eu tenho que, sabe, balancear isso. Eu tenho que falar em português. Meus dois... Próximos... Convidados especialíssimos. São amigos há muito tempo. E incríveis. Músicos incríveis. E eu... Eu estou muito feliz de ter... Convidado e eles terem aceito de estar aqui com a gente. Porque... Realmente eu vou curtir muito esse... Esse momento aqui com a gente. É muito especial para mim. Eu te agradeço muito desde já. Então eu queria... Eu queria... Apresentar... Eu gostaria de apresentar... Anath Cohen e Marcelo Gonçalves. Anath Cohen e Marcelo Gonçalves. Yeah! Festa total! Festa total! Obrigado, Pamela, pelo aplauso. Você gostou do aplauso, hein? Há um tempo que eu ouvi o aplauso. Eu sei! Não é tão tarde que estamos aqui agora, certo? Mas... Eles estão em Rio de Janeiro. E eu estou aqui em Nevada. E nós estamos juntos... Para trazer para vocês... Alguma da nossa música. Então... Bem-vindos, Marcelo e Anath. Está tudo bem por aí? Tudo ótimo. Sim, cara. Eu adoro que você toca Windows. Muito obrigada por isso. Eu adoro essa música, cara. Por tanto tempo. Nós costumamos tocar isso... Viro de Ipiranga. Lá no Rio de Janeiro. Em 1982. É... Eu me lembro bem que a gente tocou muitas vezes isso aí. Mas já tem muito tempo que eu não tocava. Tem que lembrar umas coisas. Beleza, Melody. Muito obrigado, Anath. É... Então, o que vocês vão fazer para a gente? É! É! O que você quer fazer, Marcelo? É, Marcelo! Correnteza? É! Eu vou tocar A Correnteza, por Antônio Carlos Jobim e Luiz Bonfá. Que maravilha! É lindo demais! Marcelo, dá para você usar a sétima corda para mim, para o obsec? Está afinado em line, dá para cima. Que maravilha! Igual a Benedetta. Que maravilha! Legal demais! Obrigado, gente! Quebra tudo aí! Obrigado! Daqui a pouco eu volto! Tchau! Até mais! Até mais! Tchau! 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 . 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Música É muito lindo isso! Beautiful! Grande Romero! Beautiful! Grande Marcelo! Eu me lembro, Anath, nós tocamos isso juntos! Sim! Talvez dois anos atrás, em Stanford! Eu vi isso! É verdade! Marcelo estava lá! Stanford, com Vitor Gonçalves! Vitor! Eu tive Vitor e Anath tocar a melodia, então eu estava muito confortável! Eles vão tocar na hard porch! É em três, a música está em três! Eu acredito, eu acredito, não tem problema! Eu acredito, não tem problema! Você insiste que não foi, eu lembro! Eu acredito hoje! Então, agora o que? Eu acho que você pode ter outro convite! Eu não sei! As pessoas dizem... Ah, não, é nós! É nós! É nós! É nós! Vamos fazer algo juntos! Mas o que? Não, não, não! Mas o que juntos? Nós juntos! Não? Nós juntos! É verdade! É verdade! Marcelo, você era o cara que escreveu o whole Beportoir! Sim! Nós não fizemos o roteiro! Sim, nós não temos o roteiro! Eu acho que nós vamos tentar tocar a música! Isso é tipo, ok, sobre miles e miles e miles, mas nós vamos tentar fazer algo juntos, certo? E essa é... O que vai ser a música? Marcelo, conte-nos sobre a música! Eu sei o que é a música! Nós vamos tocar uma música que vai ser... Vamos ver o nosso próximo álbum! Sim! Não, não, não! É por Milton Nascimento! É chamado Paulo e Beberto! E nós convidamos Romano para tocar conosco! Então, vamos ver o que acontece! Uau! Prêmio! É o que acontece! Se tivermos planos, você tem que ser prêmio! Oh, tem que ser prêmio! É o que acontece! Não, não é? É! 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 Exato! Então... Do rabbi... O que? Ok! É! 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 Vamos lá Sr. Vamos lá queridão! Vamos lá... Vamos lá! Vou ficar... quietinho! Vão lá! Vão lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto